Música Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo do canal Chaves FC Games E hoje trazendo de volta a série que estava um pouco parada aí do modo carreira, jogador Então vamos para mais um jogo aí de Portsmouth e Brentford Essa série, se vocês acompanharam ali, eu tinha feito os primeiros jogos, não estavam fazendo com narração E também tinha deixado um pouco parado, mas a partir de agora, toda semana Vou colocar pelo menos um episódio aí do modo carreira, jogador Para estar passando para vocês como é que está sendo minha trajetória aí do nosso grande jogador Ele que está aí na tela, o grande Rodrigão, o grande Rodrigo Chaves Então vamos para mais uma partida aí no modo carreira jogador E ver se ele se destaca em mais um jogo aí na Copa Trop Que é um tipo de Copa onde só participam os jogadores da segunda e terceira divisão São um tipo de Copa que no Brasil não tem ainda essa forma de Copa aí Também acho que não ia valer muito a pena, beleza? Então vamos aí para mais um jogo O Brentford fazendo aí um grande lance ali, vai sobrar para Bidwell Bidwell pega de volta e faz um golaço, mas que golaço galera Que golaço, pegou ali de chapa E o nosso goleirão do Portsmouth não teve nem o que dizer na emenda do Camigol Eles abriram para cá ali, 1x0 em cima do Portsmouth Então vai ficando complicado a nossa situação aí na Copa Trop Não é das melhores Vamos ver o replay novamente aí E que golaço galera Foi lá morrer no fundo da rede Mas que jogadaça Galerão Não esquece de deixar aquele bom e velho like aí da mascada do Camigol E vocês que gostam do modo carreira jogador Deixam aí a opinião de vocês para ver o que é que vocês querem Eu acredito que seja mais um lance aí galera Gol do desfile de uma puta E eu não apareci muito nesse jogo Então voltando ali Não esquece de deixar aí o bom e velho like E deixo a opinião de vocês Para saber o que é que precisa melhorar aí na Nessa Do modo carreira jogador E trazer conteúdos que possam estar ajudando a vocês aí A se desenvolver também no modo carreira jogador Beleza? Então A cachorra está latindo aqui Tá né Fia? Oh meu Deus Atrapalha o vídeo não nega E lá vamos de novo ali galera O Beardwell tocando ali para Obdolande Obdolande nem sei Eu nem sei Teba Teba já vem ali na emenda do Camigol Já tocou para Antagananga Jogar lá na Nainha Fode hein? E é fim de papo na primeira etapa E o nosso time O Portman vai se ferrando na mascada E o nosso jogador ali não vai fazendo porra nenhuma O Rodrigão não vai aparecendo no jogo com nota muito baixa Mas vamos ver ali Está com 5.8 E vamos ver se nesse segundo tempo a gente consegue fazer alguma coisa de diferente Estava muito tempo parado galera Muito tempo parado mesmo de jogar o modo carreira jogador Então o cara volta um pouco Sem estar Com prática né Que é totalmente diferente Mas Vamos voltar aí pelo menos com um vídeo aí por semana Para tentar pegar o ritmo novamente E trazer uma boa e velha jogatina aí com o modo carreira jogador Que eu acredito que muitos aí de vocês Adoram jogar o modo carreira jogador Eu sou mais adepto do modo mais um gol dos caras aí 3x0 E praticamente vai fechando o caixão aí Da participação do Portman na Copa Trop Então como eu estava falando Sei que muitos de vocês gostam do modo carreira jogador Então eu como é um canal que está abordando todo o conteúdo que FIFA pode trazer para vocês Eu não quero deixar de fora até para estar passando isso aí para a galera que gosta Mas Não vai ser aquela prioridade no canal trazer nada Não sei que vocês queiram aí Um chute ali do Rodrigão Mas não foi de trazer muita Pressão ali para o adversário Então Vocês que gostam do modo Deixa aí o comentário O que é que vocês querem trazer Qual é a dinâmica que pode ser melhorada Mais um chute ali Que pode ser melhorado para Ajudar vocês aí Eu também estou aprendendo muito aí na questão do modo carreira jogador Então isso Acaba ajudando tanto a vocês Como também para mim Então vamos ir ali acompanhar o jogo Lá vem o grande chave ali Bateu e pega ali na zaga E sobrou e já estava ali No bom e velho O impedimento da mascada Do camigol Já é um pouco diferente aí galera O ritmo do jogo é totalmente diferente Você depende muito do time Então não tem muita aquela questão da sensação ali Como é no ultimate team No modo carreira jogador Que você pode ter aquela pressão toda Mas fazer o que né Nesse jogo aí ficamos com 5.9 Prova que estamos realmente um pouco Sem embalo aí Sem prática No modo carreira jogador Então o Brentford Acaba metendo 3x0 no Potsman Não tem nem discussão Na emendada Da balada do camigol Então vamos para mais um jogo aí Tentar trazer aí galera Sempre 2x3 jogos aí De modo carreira jogador No mesmo vídeo Deixar aí padronizado aí Um pouquinho maior Para vocês Até Estarem acompanhando mais jogos Que eu acredito que Um ou dois jogos Fica um pouco É Um pouco chato a série Mas vamos aí Para um jogo aí Da terceira divisão Né O Potsman O Potsman Contra O Brewery Né E depois eu mostro para vocês aí Como é que ficou Como é que está a classificação Tudo certinho Para voltar novamente aí E vocês entenderem Como é que está a situação Do Potsman Lembrando a vocês Que eu já tinha começado Com o Potsman antes Mas teve uma sessão Que eu não coloquei Que foi logo a primeira Né Eu não cheguei a lançar no canal Então reaproveitei ela aí Porque a ideia Do Potsman É chegar Na primeira divisão aí Ou vamos ver Se aí algum time Contrata a gente Mas A minha ideia É tentar chegar Pelo menos Até a primeira divisão Com o Potsman Na Premier League Com o Potsman Aí depois Se algum time Contratar a gente Beleza Então vamos ver aí Quais foram Os melhores Lanços Os melhores momentos Desse grande jogo aí Já vem ali E não O juiz não marcou nada Quase que ali Era pênalti Sorte que o juiz Não marcou nada E lá Vem bola na área ali Para a galera E bola na área E já é gol E já é gol ali Gol contra E não tem nem discussão Que falhaço Da nossa zaga Ali do Potsman Eu fico puto da vida O pior é que você não pode fazer Nada Nada galera Na mascadinha Você não consegue fazer nada Você fica dependente Dos caralhos Aí dos caras Mas lá vem ali Chaves com nota 6 Mas perde a bola E lá vem novamente ali Já pediu Chaves Vai tentar bater Que defesaça ali Mas não meteu muito perigo Ali na emenda Do Camigol Vamos que vamos galera Aí no modo carreira Jogador Com o nosso Rodrigo Chaves Aí rumo A primeira divisão Com o Potsman E ele já pediu a bola ali Vai tentar chutar Não Puxa E é falta Opa rapaz Ali Desceram no porrete Na mascada do Camigol Em cima ali De Chavão E aí Vamos ver A cobrança de falta Aí É nós Que vai bater Chaves Que vai bater ali Ele já respira fundo E vem pra cobrança Bateu Gol Mas que golaço Ali Que golaço Que cobrança de falta Sensacional Do nosso garotinho ali Rodrigo Chaves Que cobrança Olha que perfeição O goleiro não teve Nem o que falar Não teve nem o que dizer Hein galera Essa cobrança De faltas Perfeita Perfeita Então a gente Empata o jogo Aí Rumo a um Mas Ainda não é Das melhores Aí A gente não tá bem Na classificação Temos três gols Aí na terceira divisão Foi Foi artilheiro Na quarta divisão Quando iniciamos Mas a terceira divisão Já é mais Complicada Já é um pouco mais difícil Você conseguir algo ali E lá vem Chaves Com nota 6.9 Já deu uma cortada Na mascada E bateu E já faz ali O escanteio Camerón Motels Camerón Né galera E lá vem ali Cobrança Chaves na área Pedindo Baixinho E tira a zaga Novamente Dezenove minutos Do primeiro tempo E vem cobrança Novamente ali E Chaves Pedindo ali Dentro da área E aí O goleirão Pega Tranquilamente Sem muito perigo Ali E vamos para mais Um momento ali Com o bom e velho Chaves Chaves Dominando a bola Pede alguém pra passar Ninguém passa Ele vem protegendo A bola Toca ali Para o nosso Queridíssimo Que eu nem sei O Alas Cruzou Rodrigo Quase ali Mas a bola Passa Longe É escanteio Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa Bola na área E sobra ali Tira a zaga ali Do adversário E lá vem o Alas Ali com Est Est Vem dominando Ele vai cruzar Para Rodrigo Mas tira Sobra Vai dar Bateu A bola E perde Rapaz É escanteio E a gente perde Um gol Inacreditável Futebol Clube Mas a zaga Acabou Protegendo bem ali E bola na área Para Rodrigo novamente Está tentando fazer Mas não consegue Na mascadinha Do Camigol O Alas Cruzamento de novo Para Rodrigo Mas não ganha Encabecei Insistindo Perfeitamente Encabecei Mas não consegue Nada É muito baixo Ali O Boivelo Chaves Para conseguir Mais uma Tentativa De cabeceio Mas não Dá em nada 42 minutos E lá vem Chaves Novamente Já cortou Para um Bateu A bola Passa Perto Galera É uma dica Boa também Quando não dá Para chegar Lá Na área Tem que arriscar De longe Às vezes Vai que dá certo O cara vai melhorando Até a questão De finalização É tanto De sete finalizações Tinha finalizado Cinco Nesse jogo E mais um No final Do lance Do primeiro tempo Chaves toca Para Dune Dune Para o Olmes Olmes Para Lenhadinha Rã Os nomes Filhos de uma puta Para narrar Mas bateu Que jogo Desgraçado 1x1 Não tem Nem o que Dizer Modo Carreira Jogador Galera Não esquece De deixar Aquele Boa e velho Like Da mascadinha Do Camigol Para estar Recebendo Mais um Vídeo Modo Carreira Jogador FIFA Ultimate Team Entre outros Demais Conteúdos Do canal Chaves FC Games Vamos ver se a gente consegue Virar Nesse Segundo Tempo E trazer A glória Para o Bom e velho Chaves No modo Carreira Jogador Com o Portsmouth Na terceira Divisão Para tentar Levar o Portsmouth Para a primeira Da elite Do campeonato Inglês E lá Vem ali Novamente Ele Pede a bola Mas não consegue Nada E já Vem ali Na mascadinha Esche Já tocou Ali Rodrigão Já pediu Chavão Bateu O goleirão Defende Tranquilamente E lá Vem novamente Ali O Portsman Rodrigão Já pediu Ali Chavão E vem Chaves É falta Em cima Dele Ali Não tem Nenhum Que dizer Substitution E é falta E vem O bom E velho Chaves Para a cobrança Já emendou Ali Bateu Boa Que fase Hein Que fase Rapaz Que chute Ridículo Vamos Vamos ver Novamente É pressão Total Do Portsman Na segunda Etapa E lá Vem ali Chaves Já passou Por um Já tenta E perde A bola Ali Mas ele Cai E levanta Logo E já quase Que perde Novamente Tenta Novamente Ali Mas a bola Vai longe É algo Surpreendente Não consegue Acertar No gol Ali Mas Vamos ver Se a gente Consegue Trazer Aí Mais Pelo menos Uma vitória Que está complicado Perdemos Uma Está empatando Outra E lá Vem Chaves Novamente Já tocou A bola Ali para trás Vai tentar Bater Sobra Ali na Zaga E vem Novamente Ali Bateu O Portsman Vai sobrar A bola E quase Que entra Meu Deus Do céu E é Escanteio E já está Lá o pequenino Chaves Dentro da Grande área Já vem Cobrando Essa chave Tira A zaga Em cima Da linha Estamos Ali Com Classificação 6.8 Vamos ver Como é que a gente vai ficar nesse jogo agora Ele tenta mais um chute Mas não consegue mais um chute E o goleiro vai salvando ali Garantindo Parecendo que é o empate E Chaves já vem na cobrança ali 90 minutos Ele já recebe novamente Já vem ali na emenda do Camigol E ninguém aparece para tocar E vem ali o Fominha Chaves Na mascada Tocou ali E Tabelando Bateu E a bola não entra Galera E o Portsman vai empatando Isso não é bom Não é bom Para A emenda aí Para estar subindo Para a segunda divisão Tem que melhorar muito ainda E dar umas treinadas boas Para ver se a gente consegue Trazer uns episódios Mais quentes Com bons e velhos gols Com o bom e velho Chaves No modo carreira jogador Que é um pouco mais complicado Que a gente está jogando No modo lendário Viu galera Não esquece Que a gente está no modo lendário Então é mais complicado Tem esse negócio de jogar aqui Em coisa fácil não Então Acaba o jogo O Portsman não consegue trazer A vitória Tem uma sequência ruim aí Já de derrota E empate Mas Vamos ver se No próximo jogo A gente consegue Pelo menos trazer A primeira vitória Beleza Ficamos aí com Nota 6.7 Estamos com overall Aí de 79 Nós somos um médio Ofensivo direita Mas sempre Estamos sendo aproveitado Ali No ataque Ou pela esquerda Ou pela direita O bom e velho Chaves É polivalente Joga Muito Mas tem que Evoluir Ainda Demais Beleza Então Fomos convocados Já para a seleção brasileira Isso é legal Né Para Os amistosos ali Contra a Austrália E Costa do Mafim Então isso já é bom Já estamos participando aí Da seleção brasileira Então para vocês entenderem Que a gente está participando aí Galera Desde a quarta divisão Então isso está favorecendo bem Porque eu fui o artilheiro Na quarta divisão Beleza Então galerão Não esquece de deixar Aquele bom e velho like Da mascada Do Camigol E Até a próxima Para mais um episódio De modo Carreira Jogador Com um bom e velho chaves Valeu Tchau Tchau E Camigol Tchau Tchau